A FAPIJA 20 anos encerrou com muito sucesso de público. Logo de manhã, cerca de 30 mil pessoas tomaram conta das ruas do recinto em busca de diversão. Até mesmo o governador do estado, Geraldo Alckmin, e outras autoridades marcaram presença. Muitos dos visitantes participaram da tradicional missa do peão que aconteceu na pista de rodeios. Amém. 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 Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora Aparecida! Gostaria! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Senhora Aparecida! Depois da missa, os políticos conheceram a importância da exposição para a região, fazendo um passeio pelas ruas e julgamentos de animais.